Tendo retornado à França depois de sete anos no Oriente Médio, o rei São Luís inicia um segundo governo que é tão justo e brilhante quanto o primeiro, mas o núcleo das suas preocupações e expirações está em lançar uma nova cruzada, porque a situação dos cristãos na Terra Santa é cada vez pior. E é esse o tema do vídeo de hoje que vai narrar a segunda cruzada do rei São Luís e que ele não sabia, mas seria a última de todas as cruzadas. Esse também é o último vídeo da semana com São Luís, então me acompanhem e que ele nos abençoe. Em 1254, São Luís IX retorna à França e as suas medidas vão ser sempre de promover a justiça, o direito, e São Luís IX vai ser também um patrono dos estudos. Ele, que era amigo de São Boaventura e São Tomás de Aquino, certa vez disse Uma igreja sem uma biblioteca é como uma cidadela sem munição, uma fortaleza sem munição. Então ele promoveu, por exemplo, a construção de uma biblioteca anexa à Santa Chapelle, sabendo a íntima união entre a vida de estudos e a vida de oração. E outra coisa, muitas pessoas hoje pensam de um modo ingênuo que a santidade é coisa exclusiva para padres e freiras, mas que esse grau heróico de muitas cruzes e de amor à cruz de um modo entusiasmado não tem união na vida do leigo e menos ainda na do matrimônio. Mas não foi isso que nós vemos na vida de São Luís IX. Porque ele, que já tinha presenciado o funeral do seu filho primogênito, que deveria ser o seu sucessor na coroa, vê agora que o filho então que seria o primogênito, chamado Luís, vai se casar aos 17 anos com uma rainha, uma princesa de castela. E com o casamento marcado, entretanto, a providência chama o herdeiro de São Luís para a eternidade aos 17 anos. E é um luto tão pesado para São Luís IX, que até mesmo o inimigo tradicional rei da Inglaterra vem à França, participa do funeral e ajuda a carregar o caixão do filho de São Luís. Se ele não abdicou da coroa para se tornar franciscano, em boa medida foi por esse ideal da cruzada que lhe movia. E por volta de 1260, os mamelucos que tinham tomado o Egito durante a sétima que foi a cruzada de São Luís, avançam por cada vez mais terras no Oriente Médio. Em 1267, a situação dos cristãos se torna crítica. Os mamelucos saqueiam o reino da Armênia, Antioquia, grandes cidades e o seu comandante, Birbas, entra no Santo Sepulcro de Jesus Cristo e agradece a Maomé pelas suas vitórias. Aquilo faz com que o Papa conclame uma nova cruzada do grande elo de união de todos os cristãos que ocorriam da França, da Inglaterra, da Escócia, Itália, Portugal e Espanha, o grande elo naturalmente é São Luís. E ele vai então se despedir da sua esposa, a rainha Margarida, que ficaria como regente na França durante a sua ausência. E ele já vai num espírito de completo abandono, sabendo que a sua saúde já estava bastante debilitada, mas que ele não deixaria aquela oportunidade de cumprir a sua vocação em vão. São Luís IX e a rainha Margarida não sabiam, mas eles nunca mais iriam se reencontrar. São Luís IX leva seus três filhos homens já em idade de combater consigo, dando especial atenção para Filipe, que seria o seu sucessor, mas também para João Tristão, que é a criança que tinha nascido durante a cruzada no Egito, quando São Luís IX era prisioneiro dos maometanos. Os cruzados aguardam um grande contingente de reforços vindos do irmão do rei Carlos Danju, que tinha se tornado duque da Sicília, mas avançam na direção de Túnis, para que a Tunísia, que é próxima da Europa, virasse uma cabeça de ponte, uma base segura, para avançar através da Líbia rumo ao Egito, que era o coração dos mamelucos, e atacá-los então pela retaguarda. São Luís IX, na despedida, horas antes de partir no navio, São Luís IX recebe a notícia de que a sua irmã, que era uma clarissa, uma religiosa franciscana, havia falecido no mosteiro de Longchamp, e ele que sabia que ela era tão ou mais virtuosa que ele, exclamou então, agora a França tem uma nova padroeira no céu. Fez algumas orações e seguiu adiante a expedição. São Luís IX faz também uma exortação aos filhos que levou consigo, dizendo a eles o seguinte, sobretudo a Filipe, que era o sucessor, Vê de como eu, já velho, empreendo uma segunda viagem além mar, e como eu me separo da vossa mãe, e deixo o reino em plena prosperidade. Vê de como, por causa de Jesus Cristo, eu não considero a minha velhice, e resisti aos rogos e à desolação de todos os que me são caros, e que me procuravam reter. Sacrifico a Deus repouso, riqueza, honras, prazeres, e assim fazendo nada mais fácil do que cumprir o meu dever de rei cristão. Conduzo-vos, caros filhos, e teria trazido também o meu quarto filho se tivesse mais idade. Então ele se volta ao sucessor, Filipe, quis dizer-vos essas coisas, a fim de que depois da minha morte, quando subires ao meu trono, nada poupeis por Jesus Cristo pela defesa de sua igreja. Queira Deus que jamais, nem vossa esposa, nem vossos filhos, nem o reino, nem coisa alguma vos detenha. Quis dar esse exemplo a vós e aos vossos irmãos, e espero que vós os seguireis se as circunstâncias exigirem. Então ele abençoa como pai os seus filhos, e eles partem. Os cruzados tomam a velha Cartago, em Túnis, que eram as ruínas daquela antiga cidade que foi a maior adversária e mais perigosa da Roma Antiga. A partir dali tem algumas escaramuças com os malmetanos, e depois de algumas incursões à noite, os cruzados tomam a nova Cartago, uma cidade construída, as redondezas daquela e as grandes fortificações, e desejam avançar em direção do rei de Túnis. São Luís IX caminha pelas ruínas de Cartago, pensa nos grandes heróis romanos ou cartagineses da antiguidade e se pergunta, aonde estão agora Aníbal, Cipião, César? Todos passaram, só Deus é imutável e eterno. Os cruzados querem avançar sobre Túnis e tomar logo a capital do rei malmetano, mas na véspera chega uma mensagem com a expectativa de grandes reforços eminentes de Carlos Danjú, da Sicília. Então eles esperam. Essa espera é péssima, porque muitos dos alimentos vão se deteriorando. Em poucos dias arrebenta uma epidemia, um acampamento cruzado após essas pequenas, mas iniciais vitórias. Uma das primeiras vítimas é João Tristão, filho de São Luís, que os médicos dizem que ele deve ser levado para o barco, para tomar aquele ar do mar. E quando ele chega lá, entrega a alma a Deus. Quando São Luís IX quer saber mais a respeito do filho dele e só recebe o silêncio como resposta, ele então entende a situação e pede francamente que lhe dêem detalhes. João Tristão tinha entregado a alma a Deus, dizendo os grandes nomes de Jesus e de Maria, invocando a Deus nosso Senhor. São Luís IX cai gravemente doente e ele aceita essa última cruz, essa última aprovação, com toda tranquilidade e oferecimento do seu sacrifício e a providência. Assim como antes, Deus chamou ele para a cruzada. Deus não prometeu a vitória. Se Cristo queria o sacrifício dessa crucifixão moral de São Luís IX, ele faria. Mesmo que não tivesse nenhuma glória, nenhuma vitória, não tinha nenhum sucesso militar, ele entregava a sua vida junto a Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E assim, ele faz as suas exortações aos seus filhos, sobretudo Felipe, envia uma carta para sua filha, a princesa Isabel, faz os últimos discursos, e gravemente doente. Ele ainda recebe enviados do imperador de Constantinopla, porque os grecos sismáticos tinham retornado o poder em Constantinopla, e promete que, mesmo que ele sobreviva, ele não vai lançar expedições contra os sismáticos, que vai rezar pelo retorno dos bizantinos à Santa Igreja Católica. Tendo preparado o seu testamento, falado com os seus filhos e dado as suas exortações, ele então é sustentado porque ele já não conseguia ficar de pé, e para se ajoelhar e receber o viático, a Sagrada Comunhão, um soldado de cada lado o segura pelos braços. São Luís IX então comunga, reza, se deita sobre cinzas e se prepara para a última viagem, a última cruzada, que é a da eternidade. Deitado sobre cinzas, ele ainda faz invocações aos nomes de Jesus, de Maria, de santos padroeiros da França, e por volta do meio-dia ele adormece. E, às três horas da tarde, num último momento, ele abre os olhos, levanta os braços e exclama os trechos do Salmo, Senhor, eu entrarei na vossa casa e vos adorarei no vosso santo templo. Então São Luís IX, o rei da França, expira. O silêncio do acampamento é completo e todos estão de luta, até que eles escutam ao longe as trombetas, os reforços de Carlos Danjú tinham chegado. São mistérios da providência que poderia ter concorrido para dar a vitória a São Luís, mas Deus preferiu recolher o sacrifício da sua vida em prol de uma vitória apenas na eternidade. O duque Carlos Danjú, então, levanta novamente os cruzados e o rei de Túnis, que tinha zombado tanto dos cruzados na epidemia, se esconde num foço e implora um acordo de paz. Carlos Danjú, então, prefere celebrar esse acordo, recebe uma grande quantia de dinheiro, mais alguns tributos vindos de Túnis, algumas liberdades para cristãos, sobretudo comerciantes, e uma trégua de 15 anos. Foi um fim conclusivo em glória dessa cruzada que não teve sucessores à altura de São Luís. E nós percebemos que, subindo aos céus, a alma de São Luís parece que levou junto consigo a graça das cruzadas. Nas décadas seguintes, a situação dos cristãos na Terra Santa é cada vez mais desesperadora e os apelos dos papas em prol de novas cruzadas simplesmente caem no vazio. Recebem algumas promessas, algumas doações financeiras, nenhum apoio concreto. Em 1291, as últimas fortalezas dos cruzados, na sua grande maioria, ordens religiosas militares, sobretudo templários, hospitalários e teutônicos, caem por completo nas mãos dos maometanos. A Terra Santa fora perdida e o grande conjunto dos reis cristãos já não estava preocupado com isso. Antes do fim do século XIII, o Papa Bonifácio VIII canonizou solenemente o rei São Luís IX. O mesmo Papa Bonifácio VIII que em poucos anos viria a ser agredido, preso e faleceria nas masmorras do rei da França, Felipe o Belo, neto de São Luís IX. O seu século XI e XII viram o apogeu da cristandade com as cruzadas, as catedrais, a escolástica, a introdução dos carmelitas e o surgimento dos franciscanos e dominicanos no ocidente. O século XIV foi o século do humanismo, onde o homem europeu continuava a amar a grandeza e a glória, mas não a cruz, e procurava tudo exclusivamente para si mesmo e para tornar dessa Terra um paraíso. É o século do romantismo, dos trovadores, do desprezo pela cruz e pela austeridade, e é também o século do cativeiro de Avignon, do grande cisma do ocidente e da peste negra. O século XV viu o surgimento de um novo mundo, que é o mundo neopagão da Renascença. E quando a autoridade da igreja, por causa de papas mundanos, vai se esvaindo e a caridade de muitos esfria, revolta protestante e rompe por toda a Europa. Com o passar do tempo, a decadência dos países cristãos é ainda maior e monstros como a Revolução Francesa, o liberalismo, e a partir daí, o monstro ainda pior que é o comunismo são instaurados. De lá para cá, tudo parece que foi sendo uma contínua sucessão de derrotas, catástrofes e perdas para a Santa Igreja. E o pior de tudo é que a revolução, esse processo de revolta satânica contra a ordem cristã que floresceu na Idade Média entrou dentro da igreja e triunfou na grande revolução que foi o Conselho Vaticano II. Hoje, parece que toda a causa católica está perdida de um modo irremediável e completo. Será mesmo? Deus permitiu que porque os bons do século XIV ou mesmo os contemporâneos de São Luís já não eram tão bons e tão santos como as circunstâncias históricas exigiam deles que viam homens como São Luís que eram chamados a serem tão ou até mais santos que ele mas preferiram um meio termo os maus foram avançando e o mundo foi gradualmente perdendo aparentemente as graças e as bênçãos de Deus. Os santos continuaram a existir mas já não arrastavam multidões já eram continuamente derrotados e parece que em nossos dias a igreja quase que não existe mais parece que quase não existem mais católicos mas é um momento onde tudo 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 foi perdido e foi destruído é um momento propício para a providência fazer a grande restauração de lançar grandes castigos sobre uma humanidade apóstata uma humanidade que perdeu todo respeito e temor de Deus e por meio desses castigos quebrar o seu orgulho e iniciar uma grande conversão uma grande restauração como foi depois da paixão de Cristo os apóstolos dispersos desanimados tudo parecia perdido mas houve a ressurreição houve a ascensão e depois houve pentecostes onde o sopro do Espírito Santo começou a regenerar todas as nações da terra parecia um sonho que os católicos sairiam um dia das catacumbas que venceriam um dia o Império Romano pagão e fizeram e transformaram em Roma a capital da cristandade e se hoje parece absolutamente impossível que o reino do demônio sobre a terra seja vencido porque os homens já não já não se esforçam em corresponder a tantas graças como a providência deu a São Luís IX que esse rei santo e cruzado nos abençoe e nos guie nessa luta nesse apostolado contra revolucionário para não compactuar em absolutamente nada com o mundo moderno para detestar para rejeitar essa civilização nascida do pecado e para imolar as nossas vidas se necessário for em cumprimento as promessas de Nossa Senhora em Fátima de que por fim o seu imaculado coração triunfará não importa o que vai acontecer com nós não importa o quanto o mundo vai sofrer se for para a destruição do mundo moderno para a instauração de uma nova civilização cristã como muitos santos anunciaram é o que importa e é isso que vai fazer com que a nossa vida valha a pena a vitória ou a derrota da nossa vida pessoal não tem importância nenhuma mas a nossa imolação em prol desse ideal e desse objetivo vai fazer com que nós nos tornemos verdadeiramente filhos da Santa Igreja protegidos de São Luís IX é uma alegria enorme ver essa semana com São Luís com os senhores amanhã 25 de agosto às 20 horas live a respeito de São Luís e Deus os abençoe salve Maria imaculada com os senhores amores de São Luís amores de São Luís amores de São Luís O que é chaleureiro que pointe a passada Os fortes enceintes das dynastias Enfim, tu t'aideras por estas armadas Nos flores fracos vêm de croiser L'arrivão se s'est remis Pense-lui à Londres-Uchel Prie pour cette terre promenade La 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 Amém.